A comemoração dos 50 anos de carreira levou Roberto de volta a Cachoeiro. Um show para milhares de pessoas, um bolo para os 68 anos do rei. A fã Zuleika ganhou um pedaço. Por muita sorte desse mundo todo, a presenteada fui eu. E como esse bolo viajou. Trouxe de Cachoeiro para João Pessoa também para partilhar com a minha família, tanto com a minha filha, meu gênio, meu esposo. Aí foi assim, foi, nossa, eu não esqueço, isso eu não vou esquecer nunca. São coisas que não se esquecem. Roberto também é um homem que não esquece. Essas imagens exclusivas, feitas por um técnico da equipe do cantor, mostram qual é a turma dele. Na festa de aniversário, simples e íntima, Roberto está feliz e brincalhão. O que é meu povo? Esse é o homem! Arrima a rua! Arrima a rua! Cercado pelos filhos, por velhos companheiros de estrada, por amigos de infância, que ele faz questão de manter e ouvir. Às vezes eu mostro uma música para quem não sabe nada de música e presto muita atenção na opinião dele, na reação dessa pessoa e vou aprendendo. Às vezes dizem, olha, Roberto, essa música, tem isso aqui que eu não gosto muito. Eu digo, esse cara tem razão. Sobre alegrias e sofrimentos íntimos, Roberto não gosta de falar. Mas nas canções, basta ouvir, está tudo lá. Os dramas, traumas, o divã de Roberto é a música. Amar e ser correspondido, eu sei tudo. No palco, Roberto já chorou a dor da perda do grande amor. No palco, ele demonstra a fé imensa que tem. Nossa Senhora, que me amará, cuida do meu coração. Eu tenho hoje uma fé muito consciente, né? Eu vejo as coisas de uma forma muito realista e a fé ajuda muito. Ajuda muito a gente a pensar positivamente. É uma forma de se ter fé, é transformar tudo em energia positiva. Roberto Carlos atravessou o tempo fazendo sucesso com tudo o que gravava. E hoje, na era da tecnologia, faz a alegria dos fãs que fuçando na internet podem encontrar raridades. Escuta só o rei trabalhando o repertório de um disco de 1966. Também essa não está acabada ainda. Eu já falei, você vai poder seu bem. O delicioso rock inacabado não chegou a ser gravado. Você não sai com seu benzinho a passear. Vamos voltar na casa. E esse jeito de ser na vida e no palco faz de Roberto um ídolo muito próximo. Um sedutor que sabe como encantar as mulheres. Ação e o beijo. É de verdade? É. Mas na hora do beijo. Roberto mantém um lado brincalhão. Continua fazendo tratamento contra o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Já melhorou bastante. Preocupado com a saúde, está há anos sem comer carne vermelha e de aves. Mas confessa que anda com vontade de um bifinho. Os músculos firmes provam que o rei tem malhado muito. Mas você está ótimo, né? Musculoso. Obrigado, obrigado. Muito bem. Você também. Você também está ótimo. Agora vamos falar uma coisa que é uma pergunta light. Que maravilha. Dizem que você é vascaíno. Sou. Sim. Está satisfeito com o Vasco? Na segunda divisão, coisa e tal. É. A gente está torcendo para ele, para o Vasco voltar, né? Aquilo que a gente quer, né? Mas quando a gente gosta de um time, quando a gente tem paixão por um time, a gente admite. A gente aceita essas coisas, né? Não com alegria, mas daqui a pouco o Vasco. Toda pedra do caminho, você deve retirar, numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver.